Bom, vamos fazer busca, inserir elementos e remover elementos de vetores. Podem ser operações básicas e são de fato, mas tem muito mais coisas que a gente consegue fazer com vetores, tá? Então, primeira coisa, dado um vetor com n elementos, encontre o maior e o menor elemento que estão armazenados nele. Então, agora a gente vai ter um conjuntinho de elementos armazenados no vetor, de 0 até n-1. Veja que aqui, como a gente não está mais falando disso de remover ou inserir elementos, eu não preciso ficar diferenciando o fato de ter uma certa capacidade da quantidade de elementos que eu vou ter ao todo. Eu não vou mexer nesses elementos, tá? Então, por isso que eu não estou mostrando para vocês que ele tem uma capacidade bem maior do que essa, tá? Algum deles vai ser o menor dos elementos que estão armazenados aqui. Algum deles vai ser o maior dos elementos que eu tenho armazenados. A única coisa que a gente tem realmente para trabalhar com vetores é eu vou ter que acessar cada elemento de alguma forma e descobrir se aquele ali é o menor ou não. A gente já chegou a ver esse tipo de problema quando a gente tinha meia dúzia de elementos, meia dúzia de números, né? Desses 4, 5 números aqui, qual é o maior? Qual é o menor? E a ideia que a gente vai usar aqui é parecida com aquilo que a gente fez lá. Eu vou ser capaz, então, de percorrer o meu vetor, né? Da esquerda para a direita. E a cada momento que eu olhar para uma certa posição, eu preciso já ter alguma informação sobre as coisas que eu já vi antes, né? Então, se eu estou olhando para uma posição i do meu vetor, o que eu sei sobre os elementos que estão até a posição i menos 1? Em geral, para resolver esse tipo de problema, eu costumo pensar de uma forma um pouco confiante. Suponha que eu já sei resolver até um certo ponto, tá? Então, quando a gente olha assim para o problema de início, a gente às vezes não sabe por onde começar. Então, o que eu costumo assumir é, suponha que eu já comecei, tá? E que eu estou olhando agora para a posição i, e que das posições que eu já olhei antes, eu já sei quem é o maior. Dentre esses, tá? Dos que estão armazenados, então, até a posição i menos 1, entre a posição 0 e a posição i menos 1, eu já sei qual é o maior elemento. Como que eu sei qual é o maior elemento? Ah, ele vai estar armazenado numa variável, por exemplo, chamada maior. Sabendo que eu tenho o maior elemento armazenado nessa variável, e esse maior elemento, né, até essa posição i menos 1, quando eu leio o elemento que está na posição i, quando eu olho, eu observo, né, o elemento que está na posição i, em que que isso pode mudar o que eu já sei sobre os elementos lidos, né? Então, vamos supor aqui que o maior dos elementos que eu já li fosse o número 98, tá? Então, aqui tem alguns números armazenados, você descobriu que, dentre eles, o maior que está armazenado é o 98. O elemento que está na posição i só pode ter duas relações com relação ao 98, ou ele é maior ou ele é menor, né? Eu posso ter armazenado aqui na posição i, por exemplo, o valor 5. Bom, se é 5 que está armazenado aqui, então, o 98 continua sendo o maior valor armazenado até a posição i também, né? Agora, se é 105 que está armazenado na posição i, então, todos os elementos que vão da posição 0 à posição i, agora o maior é o 105. Mas, veja, para decidir quem é o maior elemento até a posição i, eu só precisava saber quem era o maior até a posição i menos 1, né? Então, eu não preciso saber exatamente quais elementos estão armazenados ali, quantos estão, eu só preciso saber quem é o maior deles. De forma similar, para descobrir quem é o menor de todos, também bastaria saber quem é o menor dos que eu já li. Então, se o menor dos que eu já li é o menos 5, e na posição i tem o valor 95, o menos 5 vai continuar sendo o menor, né? Agora, se fosse, por exemplo, o menos 10, aí eu precisaria atualizar. Bom, mas se eu conseguir fazer isso para qualquer posição i, eu vou conseguir fazer, inclusive, até para a posição n menos 1. Se eu consigo fazer para qualquer posição, quando eu chegar na última, eu já sei quem são o maior e o menor aqui, de todos os outros n menos 1 elementos. Olhar para esse aqui, né? Se eu vou olhar, então, para o último elemento, eu consigo atualizar também qual é o maior e o menor. E aí, eu vou ter o maior e o menor do vetor inteiro, né? Porque eu vou saber qual é o maior ou o menor daqui, comparo com esse último, e aí eu tenho o maior e o menor do vetor inteiro. Então, se eu consigo fazer isso para qualquer posição, agora me resta descobrir como eu faço lá no começo, tá? Então, se a gente estivesse falando de uma posição i qualquer aqui na frente, iria funcionar. Se eu estivesse falando da última posição, iria funcionar. Então, a gente já começou a tentar resolver o problema como se já estivesse uma parte dele sendo resolvida. O que nos falta descobrir, então, é o que fazer aqui no começo. Suponha, então, que o que eu já li até o momento é isso, que o meu i, né, está valendo 0. Você leu um único elemento até agora. Quem é o maior e o menor daqui? Olha, é ele mesmo. Se você só tem um elemento, se o seu n, inclusive, fosse 1, quem seria o maior e o menor elemento dos n? Ele mesmo, né? Então, a gente conseguiu resolver o problema quando o i vale 0. Eu consegui resolver para um i qualquer, porque a partir daí, né, a partir de saber quem é o primeiro, o menor e o maior aqui, eu começo a... as coisas começam a funcionar como eu tinha dito antes. Olha, eu já li uma parte, já sei quem é o menor e o menor... o maior e o menor dessa parte. E agora eu vou ler um novo número e vou descobrir a relação dele com esses que eu já tinha lido antes. Bom, então, a primeira coisa que o nosso algoritmo precisaria fazer é eu vou ler o valor n, vou precisar de um laço para ler os n elementos do vetor, e essa leitura vai ser sempre feita dessa forma, né? Eu tenho que percorrer das posições 0 até a n-1, fazendo a leitura de 1 por vez. E aí, ok, voltamos aqui, então, para esse ponto onde eu preciso encontrar o maior e o menor. Bom, então, o que a gente percebeu é que o maior inicialmente é o cara que está na posição 0 e o menor também. Porque se eu só tiver um elemento, ele vai estar na posição 0 e ele vai ser o maior e o menor. A partir daí, para cada posição, então, entre a posição 1 agora, né, e a posição n-1, porque a posição 0 eu já olhei, o que eu preciso é descobrir algo sobre o elemento da posição, qual é a relação, né, desse elemento que está na posição i com o maior e o menor que eu já tenho até o momento. Então, se o elemento que eu estou olhando agora, que é o que está na posição i, é maior do que o maior que eu já tinha até o momento, na verdade, ele é que é o maior de todos. Então, eu preciso atualizar a minha variável maior para ter justamente o valor desse elemento i. E se ele é menor do que o maior? Bom, então, eu não preciso fazer nada, porque se ele é menor do que o maior, aquele que já está armazenado na posição maior vai continuar sendo o maior de todos, né. Agora, se o elemento que está na posição i for menor do que o menor, aí sim a gente também precisa atualizar a variável menor, né, então ela vai receber v, i. Se ele for maior do que o menor, então não precisa mexer em nada. Certo? Então, eu estou fazendo essas... Agora sim, eu estou fazendo algumas coisas, né, de uma única vez. Eu estou percorrendo o meu vetor de uma única vez e a cada momento que eu olho para aquela posição, né, para o elemento que está naquela posição, eu já tento tomar uma decisão. Então, com relação a tudo que eu já li, já que a minha variável maior está fazendo esse papel de guardar o maior lido até então, basta que eu verifique, né, qual é a relação dela com esse elemento atual. Isso também é uma coisa que a gente chama de invariante. Olha, este laço tem a seguinte invariante, a variável maior sempre vai ter o maior elemento até a posição em menos 1. não importa qual é o valor da variável i. A variável menor sempre vai ter qual é o menor elemento até a posição em menos 1. Não importa qual é a variável i. Esse é um exemplo de problema que eu não precisaria armazenar os números no vetor para descobrir isso. Mas você pode imaginar que isso aqui, por exemplo, se encaixa naquele loop infinito de ficar lendo operações a serem feitas dentro de um vetor, né. Então, o tempo todo você pode buscar alguém, acrescentar alguém, remover alguém, ver quem que é o maior, ver quem que é o menor, né. Então, esse tipo de operação, por mais que sozinha, assim, possa não fazer sentido de usar um vetor, né, numa visão um pouquinho mais geral, faz sim. Nosso próximo exercício, faça um algoritmo que lê um vetor de n inteiros e guarda o vetor na ordem inversa que foi lido em um outro vetor de saída. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente faz um exemplo para entender o que está sendo pedido, né. Então, vamos supor que a gente tem um vetorzinho aqui com oito elementos. Então, vou fazer a leitura, né, a gente vai colocar alguns números aqui dentro. Agora, o que o exercício está pedindo é guardar na ordem inversa num outro vetor. Então, vou chamar esse vetor de V2. Ele vai ter que ter a mesma quantidade de posições, né. E a ordem inversa, então, seria observar isso aqui da direita para a esquerda, né. Então, a gente vai ter que armazenar ali 9, 5, 6, 7, 2, 1, 4, 3. Então, esse é o primeiro problema que eu mencionei lá para vocês, que não tem como resolver isso aqui sem vetor, né. Porque, para eu saber qual é o primeiro elemento que vai vir parar aqui na posição do vetor V2, eu preciso ter terminado já de ler todos os elementos anteriores, né. Saber qual é o último elemento que foi lido. E aí, como é que a gente pode, então, fazer para resolver isso daqui? Quando eu estiver falando, por exemplo, da posição 6 do vetor V, eu quero que ela vá parar aqui na posição 1 do vetor V2. Quando eu estiver falando da posição 4 do vetor V, eu quero que ela seja, que o elemento que esteja ali, né, vá parar na posição 3 do meu vetor V2. Então, a gente começa a entender o problema e tentar encontrar uma coisa genérica. Porque, afinal de contas, a gente vai precisar fazer a mesma coisa para cada posição, né. Para cada posição daqui, ela vai ter que parar em algum lugar específico lá do outro vetor. Então, a gente começa a tentar pensar genericamente. Então, se eu estou falando da posição I no meu vetor V e essa posição é a 6, ela vai parar na posição J do meu vetor V2, que é a posição 1. Deixa eu colocar aqui em ordem, né. A posição 7, então, do meu vetor V, eu vou precisar colocá-la na posição 0 do vetor 2. A posição 6 vai para a posição 1. 5 vai para a posição 2. 4 vai para a posição 3. 3, 2, 1 e 0, né, que são todas as posições que a gente vai ter aqui. Vamos para as posições 4, 5, 6 e 7. E agora, gente, o que a gente precisa fazer é extrapolar isso daqui para se o meu 7 fosse um N menos 1 qualquer. Ou se o meu 7 é um N menos 1 qualquer. independente do valor, então, né, do N menos 1, ele vai para a posição 0. O N menos 2, com certeza, vai ir para a posição 1 também. O N menos 3, com certeza, vai ir para a posição 2. E aí a gente começa a perceber que genericamente um N menos X qualquer, quando o meu I vale um valor N menos X qualquer, né, a relação que eu consegui perceber aqui é que o meu J vai ter que valer X menos 1. Então, por exemplo, aqui, né, que eu disse que o N menos 3, meu X é 3, eu vou parar na posição 2, que é X menos 1. Quando o I vale N menos 4, eu vou parar na posição 3. Se o X é 4, eu vou parar na posição X menos 1. Bom, então, faz bastante sentido a gente, por exemplo, começar a percorrer o vetor V, né, de trás para frente, né, do último elemento para o primeiro. Então, eu vou usar uma variável I, por exemplo, para acessar o vetor V. E, então, variando de N menos 1 até 0, eu consigo acessar uma posição do vetor que eu quero copiar para alguma posição do meu vetor V2, né. E aí a questão é qual posição do meu vetor V2, né. Como a gente viu, então, se o meu I vale N menos 1, eu quero ir para a posição 0. Se o meu I vale N menos 2, eu quero ir para a posição 1. Será que se a gente fizer a continha, então, qualquer que seja o valor de I menos N menos 1 vai funcionar? Bom, quando o I vale N menos 1, né, se a gente vem aqui e substitui isso aqui por N menos 1, N menos 1 menos N menos 1 dá 0. Funcionou para a primeira. E quando o I vale N menos 2? Bom, N menos 2 menos N menos 1 vai dar menos 1. Então, não é o que eu quero, eu quero 1 positivo, né. Bom, mas isso me faz observar, na verdade, que a continha só está invertida, né. N menos 1 menos I. Bom, se N menos 1 menos N menos 1, deu 0, porque eu quero o que eu queria. N menos 1 menos N menos 2, dá 1, que é o que eu queria. N menos 1 menos N menos 3, vai dar 2, que é o que a gente quer também. Então, genericamente, né, eu vou ter que acessar aqui no meu V2, na posição N menos 1, menos I. não precisa aí de uma outra variável para percorrer o vetor V2, né, porque no fim das contas, eu estou percorrendo mesmo, é o vetor V, né. Então, eu vou usar essa variável I para percorrer ele. É que, por acaso, por uma felicidade aí, né, a gente pode usar ela mesma para acessar o vetor V2. Então, não é que a gente vai precisar percorrer o vetor V e depois fazer alguma coisa para percorrer também o vetor V2, né. No mesmo percurso do vetor V, eu vou conseguir colocar alguma coisa em algum lugar do vetor V2, tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é ler o tamanho do nosso vetor. E aqui eu vou fazer a leitura do vetor. Então, aliás, leia o vetor, vou chamar de vet agora. Faz um for, né, para o I variando de 0 até N menos 1. Vai fazendo a leitura de cada posição I desse vetor. E aí, como a gente discutiu, também vou fazer um laço aqui para o meu I variando da posição N menos 1 até a posição 0, com ele sendo decrementado, né, para que a gente possa percorrer cada elemento do vetor, nosso vetor VET. O meu vetor VET2, então, na posição, como a gente já viu a quantia também, né, N menos 1 menos I, vai receber o que está na posição do vetor VET na posição I. Tá, então, não é que aqui dentro do laço que vai percorrer o vetor VET eu vou precisar fazer um segundo laço para percorrer o vetor 2, né. Não tem necessidade, né, porque para cada posição do vetor inicial que foi lido, eu sei exatamente para onde ela vai, né. Eu não vou ter que procurar onde vai parar isso aqui, nada disso, né. Está bem definido em qual posição que ele vai parar. E aí, bom, a gente, então, acabou de preencher o vetor V2, provavelmente seria interessante escrever esse conteúdo do vetor V2, tá. Então, para escrever, a gente também não tem como fazer de uma vez só, né, a gente vai percorrer o vetor V2. Ele tem N elementos também, porque ele foi preenchido justamente com o que já tem no V1. só que agora a gente vai, né, da esquerda para a direita normalmente, fazendo a escrita de cada posição do vetor 2 na sua posição normal, porque agora o vetor 2 já está preenchido com o vetor 1 invertido. Percorrer, então, o vetor 2, né, na ordem normal vai fazer com que as coisas sejam impressas. O vetor normal, o que foi dado como entrada, né, seja impresso em ordem invertida. Veja que eu não precisava de um segundo vetor para fazer isso, só para imprimir o que foi lido de forma invertida, porque bastava, né, se a minha opção realmente fosse apenas mostre o vetor, bom, mostre os N elementos que foram dados na ordem inversa, né, eu poderia substituir isso aqui tudo por simplesmente escrever o vetor vet na posição i. Então, o meu laço está controlando que eu vou percorrer o vetor de trás para frente, então eu posso imprimir nessa ordem que eu estou lendo, né. Então, é aquela coisa, depende do que você vai, de para que você vai precisar, né, claro que o exercício pedia explicitamente para a gente guardar no segundo vetor, então por isso que a gente fez daquele jeito, mas é uma coisa aí para a gente ficar atentos, né, se de repente você só precisa inverter a ordem de alguma coisa, né, é que às vezes faz sentido você trocar e botar em um outro vetor para depois utilizar de alguma outra forma. Bom, e o último exercício que a gente vai fazer é faça um algoritmo que recebe n elementos, né, então está garantido aqui também qual é o tamanho, a quantidade máxima de valores que a gente vai receber e verifica se há alguma repetição. Então, para tudo primeiro vamos entender e fazer um exemplo, né, para ver, começar uma ideia aqui de como implementar isso. vou chamar aqui meu vetor de A, vamos supor que a gente tem só 6, então meu n é igual a 6, e eu tenho alguns valores armazenados aqui, 2, 3, 7, vamos colocar o 2 de novo, né, já que a gente está querendo procurar a repetição, sei lá, o 3 de novo também. Então, o meu algoritmo ao receber este vetor deveria conseguir perceber que tem, tem uma repetição, né. agora, então, como que o meu algoritmo vai fazer isso? Se a gente só pode acessar um elemento por vez e ficar percorrendo o vetor, é claro, mas como que a gente pode perceber que algum elemento do próprio vetor está sendo repetido ali, né. Bom, se eu soubesse que o valor 2 é o valor que está sendo repetido, uma coisa que eu poderia fazer é buscas, né. Eu vou procurar pelo valor 2 aqui, olha, certamente eu vou encontrar ele aqui na posição 0, a gente já discutiu antes como é que a gente poderia continuar procurando por algum valor 2 aqui, né. E a gente poderia acabar descobrindo, então, algum contador, por exemplo, que iria mostrar pra gente, olha, tem dois elementos 2 aqui e, portanto, tem repetição, né. Ou, a gente sabe também que o elemento 3 está se repetindo. Vamos fazer uma busca e contar quantos elementos 3 a gente tem aqui. Olha, tem um aqui, né, e tem um lá no final também. Então, a gente já sabe como contar quantos elementos 3 tem em um vetor, descobrir que tem 2, portanto, tem repetição. Qual é o problema dessa abordagem que eu estou falando? Eu, de antemão, estou falando pra você procurar pelo 3, né. Mas eu só estou falando isso porque a gente está vendo que o elemento 3 está aqui no nosso vetor, né. A gente não sabe se ele está ali. Eu não, vai ser um vetor lá qualquer, com uma quantidade qualquer de elementos, com qualquer coisa lá dentro, né. Bom, mas quais elementos é que eu estou tentando verificar se estão lá dentro? Os elementos que estão lá dentro. Então, quais são os candidatos a estarem tendo repetição? É o elemento que está na posição 0, ele é um candidato a ter repetição. O elemento que está na posição 1 é um candidato a ter repetição. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Pra cada elemento em qualquer posição que seja do meu vetor, eu quero verificar se ele, além dessa posição i, que eu já sei que ele está ali, porque eu estou olhando pra ele, né, além dessa, se ele está em outra também, certo? Então, o que o meu algoritmo pode fazer? Eu vou colocar aqui, então, genericamente também, né. Leia o valor n, que é a quantidade de elementos que você vai receber, e faça a leitura do vetor vet, tá? aquele laço que vai de 0 até n-1, fazendo a leitura na posição i, certo? E agora, eu preciso saber se tem alguma repetição. Então, o que eu comentei? Que a gente vai olhar pra cada posição do nosso vetor, então, da posição 0 até a posição n-1, qual que é a ideia aqui, né? É procurar pelo elemento que está na posição i mesmo. Então, eu vou verificar se o elemento vet na posição i aparece de novo. Aonde que eu preciso verificar se esse elemento aparece? Então, eu estou olhando aqui pra um elemento que está armazenado na posição i, tem alguma coisa aqui dentro, né? Veja, como a gente está percorrendo o vetor da esquerda pra direita, é porque eu já dei uma olhada nos elementos que estavam aqui antes. Supondo que o que a gente está querendo fazer é, assim que eu encontrar uma repetição para tudo e aviso o seu leitor, o seu usuário, né? Que tem uma repetição aqui, se eu cheguei nesse momento na posição i é porque eu ainda não encontrei nenhum elemento repetido antes, tá? Então, eu não preciso verificar, por exemplo, se aqui na posição i tem o 7. Eu não preciso procurar pelo valor 7 aqui antes, né? Até a posição i-1. Eu vou procurar se o 7 existe a partir da posição i-1. mas como que eu faço uma busca de um elemento num vetor? Eu preciso de um laço também. Então, eu vou precisar aqui de um outro laço que vai olhar da posição i-1 em diante, a ideia deste segundo laço é procurar se o elemento da posição i está lá ou não. Então, se o elemento que está na posição i, que é o que está fixo lá, eu estou olhando ele, for igual ao elemento que eu estou olhando agora com esse com essa posição j, né? Então, olha, fixei uma posição i e comecei a percorrer dali para frente com uma segunda variável de controle j aqui. Então, eu estou acessando o mesmo vetor em duas posições diferentes ao mesmo tempo, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso. É só um pouquinho diferente de tudo que a gente viu até agora, mas a gente vai fazer bastante esse tipo de coisa, tá? Então, o laço externo está controlando para a gente qual elemento eu vou buscar e o laço interno está controlando para a gente onde eu vou buscá-lo, certo? Então, se eu descobrir que o elemento i é igual ao elemento da posição j, eu poderia, por exemplo, supondo que isso aqui está numa função que vai fazer esse tipo de coisa, eu poderia, por exemplo, fazer um devolve verdadeiro. se o meu interesse era realmente só saber se há uma repetição, há ou não há, por isso verdadeiro ou falso, né? A gente pode modificar isso aqui para devolver, por exemplo, a posição onde tem uma repetição, né? Eu poderia devolver a variável i. Bom, mas isso aqui funciona então muito bem se eu puder realmente colocar isso aqui numa função e parar essa função assim que eu descobrir a primeira repetição. tá? E para este exercício, para o que o exercício está pedindo, isso realmente resolve, né? Porque a gente só quer saber se há alguma repetição. Eu chamaria então essa função para testar se há uma repetição ou não e ela vai me devolver verdadeiro ou falso só para indicar que há realmente uma repetição ou não. Então, é um bom exercício agora você tentar imaginar como modificar isso daqui para resolver algumas variações desse problema. Então, ao invés de apenas verificar se há alguma repetição seria interessante saber, por exemplo, quais elementos se repetem ou quantas vezes os elementos se repetem. Para cada elemento que se repetir, quantas vezes eles se repetem. Então, tem várias variações que podem surgir desse mesmo problema. Essa aqui é a mais simples dela e realmente é a mais fácil de ser resolvida. esse aqui é um bom exercício de início para você observar que é possível e muitas vezes necessário você percorrer o mesmo vetor de formas diferentes enquanto você ainda está percorrendo esse vetor. Então, o que aconteceu aqui para a gente? Eu vou fazer um percurso sequencial bonitinho da esquerda para a direita, só que para cada posição eu vou ter que verificar um outro trecho do meu vetor. Então, é possível você percorrer o mesmo vetor de várias formas diferentes. Então, nas próximas aulas a gente vai ver mais exercícios sobre como manipular vetores, tem bastante coisa ainda para a gente ver, mas só para a gente ter um início, essas são as operações mais essenciais que a gente poderia ter visto mesmo.